SETE MINUTOS Nerd Uma doença tomou conta da minha cidade Chumbo branco era o nome dessa atrocidade Falaram sobre um contágio, isso não é verdade Sem legal, isso é atacado, sem impiedade A minha irmã estava doente, a gente tentou de tudo Meus pais eram médicos e eu só queria salvar o mundo Meu mundo era tão jovem e o governo mundial Assassinou os meus pais, incendiaram o hospital Com toda a família dentro, o meu povo foi empilhado Com todos esses monstros, vendo com armas comemoraram Presenciei o massacre, escondido em meio aos corpos Consegui fugir por sorte, foi como voltar dos mortos O medo, me consumindo mais que minha doença O ódio, primeiro estágio, justiça à venda Como pude suportar o que tinha uma vida Com amor de mãe, amor de pai, uma vida tranquila Minha irmã, meus amigos, o mundo se quebra Nenhuma criança merece perder a fé pra guerra Com as circunstâncias, isso seria o melhor pra todos Quem deveria nos proteger, no fim nos joga os loucos Minha palha de admitir onde eu vou chegar Quero poder pra destruir o poder de humilhar Peguei coragem, me levantei, prestei a bandeira Toma a partir do que o meu lado, hoje é resistência Os granadas são chamaristas, espero que entendam Tenho mais três anos de vida e eu prezarei o agora Sei que digo que quero matar, mas isso é mentira Porém, se for pra sobreviver, ataco pelas costas Pois é, não tenho força pra atacar de frente Nasci num mundo de meu sonho, era salvar gente Imploro, não tire de mim o meu sonho Enquanto eu tiver vida, continuarei lutando No fim eu tentei derrotar Única pessoa que me entendeu Seus atos eram pra letar Me afastaram, monstro real e não sou eu No fim tentei derrotar Única pessoa que me entendeu Seus atos eram pra me alertar Me afastaram, monstro real e não sou eu E não sou eu Cirurgião da morte Esse demo do meu bem Fui salvo e me salvei Porque não salva e é você também Cirurgião da morte Esse demo do meu bem Fui salvo e me salvei Porque não salva e é você também Ai que a ficha caiu já Se passou dois anos é Eu fiquei mais forte e o chumbo ficou mais branco As dores me movem, não vi a mesma pessoa no espelho Trafagal de Waterloo Destinado, morri aqui mesmo Mas você me deu a mão, coração Me mostrou segredos, inimigos Jurado dos deuses, que piada horrível Achei que não ia conseguir Com a esperança cê veio Me arrastou pro mar com a fé Que a cura seria possível Você desesperado, eu querendo ser salvo No fim nós viramos salvos Pra minha doença, não a cura Coração fazendo tudo, tudo, tudo Coração, eu vi o mundo, o mundo imundo E dói ter de apostar meu certo e errado Um fruto do diabo atrás da fruta do diabo Queria ter te salvado Milagre não está curado E sim levar pra sempre o seu sorriso Nas costas tampado Coração Cirurgião da morte Esse DM do meu bem Fui salvo e me salvei Porque não salvei a você também Cirurgião da morte Coração, eu me sinto alguém Fui salvo e me salvei Porque eu só queria te salvar também Queria te salvar também Queria te salvar também Queria te salvar também Obrigado.